Que beleza, é o Arraiá das Ofertas do Shopping Box. E agora vamos chamar ele, o repórter Marcos Couto, o homem dos flagrantes da exclusividade, aqui no Tolerância Zero. Vem de lá, Marcão! Boa tarde, Fábio Teles, boa tarde a todos do Tolerância Zero. Uma informação que chegou ao nosso conhecimento, policiais do Getan, grupo tático motorizado, conseguiram prender uma mulher suspeita de tráfico de drogas no bairro Rosa Elze, no município de São Cristóvão. Balança de precisão, coletes, todo esse material sendo trazido agora, aqui para a Central de Flagrantes. E você acompanha a chegada dos policiais, aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Bem, sabíamos de um local que era a ponta de drogas e fomos verificar, que é na proximidade do Quilombo, que é o congito Maria do Carmo ali no Rosa Elze. Fomos verificar a situação, avistamos um cara que empreendeu fuga, não sabíamos se era o proprietário, e que se encontrava na porta uma mulher, esposa de uma pessoa que não sabemos se foi o que correu. Pedimos autorização à mesa para verificar a casa, aqui era um ponto de droga. Fui encontrado algumas coisas de maconha e cocaína, e uma chave, que ela não sabia precisar, mas que pertencia ao marido. E, diante da situação ali, alguns populares informaram que a casa do fundo pertencia ao proprietário da casa que estava a mulher. Abrimos a porta e dentro dessa casa encontramos o que você acabou de filmar, um quilo de cocaína, colete, munição de doze, carregadores. Daí, diante disso aí, com a chave, passamos a abrir outros barracos no local. Achamos mais dois barracos, só que nada que comprometesse, e se um deles tinha como que uma mesa para cortar, presumo que seja a maconha. Diante disso aí trouxemos para a delegacia. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Direto do plantão de polícia, da Central de Flagrantes, Marcos Couto, para o Tolerância Zero. É com você, Fábio Té. Ô, rapaz, na hora que o homem me devolver, vocês cortam. Que beleza!